Olá meu povo, começando mais um vídeo novo aqui no canal e hoje estamos aqui na igreja que vai ter uma gincana da bíblia, perguntas e respostas, estou aqui com o marido, foi participar da gincana, vou mostrar a vocês como vai ser divertida a gincana, tá certo? Vai ser bastante divertido, até agora que eu estava treinando lá em casa, não era nada com nada, tá? Tentando decorar, mas fiquem ligados aí que eu mostro de vocês. Nós vamos brincar de maneira de entender, a gente tem que acertar, aí vai, vai dinâmica, aí é brincadeira, brincando e abrir dedo, né? Não erram, vamos acertar e a gente tem que acertar, a gente vai fazer isso. Aí o pastor vai orar, mas a gente está aí, vamos fazer um sorteio para ver quem vai conversar, se é a senhora, jovem ou barulho. Todo mundo aqui, né? Vamos orar. Estamos na casa de Deus, o tema é conhecimento livre, né? A gente está brincadeira, mas brincadeira até, brincando e aprendendo, né? Ninguém fica com medo, nervoso, é raio humano, até eu, talvez esqueça. Então, eu me lembro, eu me lembro, mas tá na volta, não se preocupe, né? Não se preocupe, né? Não sei, não sei, não sei a palavra, mas a organização aí, que leve aí. Entendeu? Ainda tem empreendedor, vai marcar esse celular. Desculpa, desculpa. Vamos orar, gente, já sempre tem a hora, a hora é essa hora, né? Vamos orar, né? Glória a Jesus. Bom, gente, agora vai começar a gincana. Vai ter muitas brincadeiras que eu estava ali vendo, eu achei vocês agora pouco. Eu quero saber como é o nome, de cada levantamento, senhora. E vamos ver aí, né? Vamos ver como vai ser a gincana. Vai fazer uma chão, vai fazer uma chão, vai fazer uma chão, vai fazer uma chão, vai fazer uma chão. Cadê a nossa chão? E o nome dos jovens, vai ser como? Nova geração. Nova geração, cadê a torcida da Nova geração? Cadê a torcida aí? Ora, cadê? Agora, como é o nome? Os barulhos? Os 300. Cadê a torcida dos 300? A doerro, a doerro. Não, 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 não. Põe, mãe. Bora, primeira, cada coragem, você mulher que é reina, você é a primeira que é reina? Vem, meu cara, aqui ó, a primeira, você é a primeira. Um dos jovens, um dos barulhos. Vamos pegar a torcida. Vamos ver. Vamos ver. Vamos ver, vamos ver, vamos ver, vamos ver. Vamos ver. Vamos ver a torcida. Se a vitória não souber, vou te condenar, vou ouvir. Vamos ver. Vamos ver. É. Se a vitória não souber, ela pode passar pra lá, tem vocês dois. Ela pode escolher. Não, 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 não. Aí, os dois, se sobrar, e não se pega, a resposta, a gente vai na escola da dinâmica. Que por uma parte, se você não souber, três partes para a minha dinâmica, que só leva pouco a minha dinâmica, ou a assentar a minha irmã. Já tenho? Deixa eu me dar um desfato. Vou fazer a primeira segunda. Vou fazer um desfato. Bate os cidadãos e das imaneças. Vai para os cidadãos jovens. Esmaronton! Bravo, bravo. Vou fazer um empate. Eu vou fazer um empate. Pronto, vou fazer a pergunta. Cadê Jesus? É um homem fácil. Eita, meu Deus. A gente fica quietinha, gente. Deixa eu ver, é um homem fácil. Eita, pronto. A primeira pergunta. A vara se transformou em mim. Calma. Eita, meu Deus. Quem vai fazer a pergunta é o presidente do quadro mesmo mesmo. Essa é a dinâmica, acho que é pra você. A gente fica nessa dinâmica, leva a 10 pontos. É 10 pontos que a gente vai fazer o assunto. Esse é o que é esse, o que é o 4, o que é o 3. A resposta, é ele. Bom, você é bem. Esse é o que é a dinâmica, escolhe o componente do próprio grupo. Pra poder levar o canal. Ele tem a nota na cara. Como essa é, Sapir? A senhora vai escolher o meu componente. Que prato, vai falar assim, olha aí. E você vai, 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 você vai. É, irmã, vai, 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 vai. E aí, tem pouco tempo. Alguém tem aí, pronúncio, pronúncio, celular? Tem. Pronto. Se errar, aí vai depender do outro time. Se o outro time acertar, vai encontrar ele. Vai, daqui, ó. O César, vai. Voltai. Ok, a saída vai. Ok, a saída é uma só! É assim, imagina! Aparece? Vai mesmo! Já? Já! Que aliança para escolher? Checa Luisa! Só aí! Não me negocia mais? e aí e aí o carro o o o número as parteiras mencionadas e aí 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 Música 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 Tchau. 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 . . . . . . Outra pergunta Essa vez começa É, desculpa, capítulo 3, versículo 1 O nome do monte 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 Agora vai competir assim Vamos aprender a noite Para você aprender Também quer dizer, orec Sinai, orec É muito valioso Mas se entrou Essa dinâmica vamos apresentar Simul, simul, Jogi Simul, não simul Apertei Apertei O que é que é? Apertei 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 Bom, gente, finalizando o vídeo no dia seguinte Que não deu pra finalizar ontem A noite, o celular descarregou Nem filmei o resto da gincana Porque o celular descarregou Então, espero que vocês gostem Não esqueça de curtir De se inscrever no canal E ativar o sininho, tá certo? Um beijo e até o próximo vídeo Tchau!